e olha aí pessoal já tem um pneu no lugar aí o bicho ficou bonito vou estar ali ainda para colocar mas a diferença é grande outra presença no carrinho vou pagar esse vou comprar dois para frente deus quiser é que vai ficar bacana aqui na borracharia aqui do meu amigo biro na renda ali ó descansando um pouquinho trabalhador dele ali é o nome da borracharia é altos altos borracharia e aqui é na entrada pessoal da minha cidade aqui ó gostei aqui viu o pneuzinho não comprei muito grande porque o motor de moto quanto maior o pneu mais pesa tá bom demais aí o bicho dá para dar umas forçada nas lama agora no satuleia o cravo do pneu é bonito pessoal aí é alto pensando que dá mais de dois centímetros de altura é 95 e 95 75 ainda precisou fazer uma esse craio no ar pessoal como tirou o pneu velho tava uns furos por dentro aí aqui de eu fui só dar uma massinha e acabar pintei agora aqui ó depois eu tenho que conseguir dois ar melhor para trocar mas por enquanto deu certo aqui eu fiz um eu fiz um outro lado também tá guardando ali um spray e ele tem o sentido de rotação eu fiz um outro lado também tá guardando assim o próprio pneu já mostra aqui os cravos já acertam colocar os quatro vai ficar top colocou o outro pneu pessoal tô vinte libras tá bom acho que tá bom ribera com vinte libras não tá duro aí nem tá mole demais top tá bom é outra presença nos pneuzinhos apropriado apropriado e aí